Mensagem maravilhosa, glorioso canto de amor A proclamá-lo eu vou, Jesus virá outra vez Breve virá, breve virá Talvez já, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã Breve virá, breve virá Glorioso dia aquele será Quando Jesus voltar Breve virá, breve virá Talvez já, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã Breve virá, breve virá Glorioso dia aquele será Quando Jesus voltar Meu desejo ser como Cristo Meu desejo ser-lhe fiel Ser como Cristo Oh sim, eu quero Viver pra Cristo Meu Salvador Cristo Cristo, Cristo Nome sem par Sim, Cristo Nunca Hás de mudar Tudo na vida Muda Eu bem sei Mas Cristo Nunca mudou Vem me ouvir A voz do Salvador A chamar-te como interno amor Ele quer te dar a salvação Se tu deres em troca o coração Vem me ouvir Vem me ouvir Não vagues mais e mais Por caminhos onde nunca encontrarás Essa paz Essa paz Que ao fruir Feliz te sentirás Logo há de cessar a luteador Pois Jesus Tem tudo em seu poder Ele te dará descanso e paz Nesta terra de amor e de prazer Não demores Não vagues Não vagues mais e mais Por caminhos onde nunca encontrarás Essa paz Essa paz Essa paz Isso Que ao fruir Feliz Te sentirás Te sentirás Que ao fruir Que celeste melodia é o nome de Jesus Nome angelical, tesouro celestial É o nome de meu Salvador Cristo, Cristo, meu Jesus Doce nome, Santa Luz Te amarei e renderei Todo o meu louvor Música Cristo, Cristo, meu Jesus Doce nome, Santa Luz Te amarei e renderei Todo o meu louvor Satisfação é ter a Cristo Não há melhor Prazer já visto Sou de Jesus E agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação é a nova vida Eu com Jesus Em alegria Sempre cantando a melodia Satisfação sem fim Sem paz real Sem gozo na aflição Assim o segredo É Cristo no coração Satisfação é não ter medo Pois meu Jesus Virá bem cedo Logo em glória Eu hei de vê-lo Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim Tenho no meu coração Que Jesus modula sim Ouvi eu contigo estou na dor Ou no riso até ao fim A Jesus eu louvo Pois feliz estou Enche-me de cantos Quando após seus passos vou A Jesus eu louvo A Jesus eu louvo A Jesus eu louvo A Jesus eu louvo Eu sou amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dia a dia vou em cada passo a Jesus bondoso Salvador Dia a dia dá-me alegrias com o amor de um grande Salvador Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cedo termina minha vida aqui Vou ao celeste lugar Encontrarei a meu Cristo ali Me dará gozo eternal Ele me espera assim Cristo meu Salvador Lá nos céus eu terei Um lugar com meu Rei No belo lar de amor Livre estarei Ele me esperar Ele me espera assim Cristo meu Salvador Lá nos céus eu terei Um lugar com meu Rei Um lugar com meu Senhor Um lugar com meu Senhor Meu Salvador Meu Salvador Em meu coração Em meu viver Em meu agir É teu meu coração É teu meu coração É teu amor 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 Oh, eu quero habitar o abrigo de Deus Só ali eu terei paz e profundo amor Mil delícias gozar, comunhão desfrutar E pra sempre seu nome louvar Cristo é meu grande amigo Cristo é meu grande amigo Seu amor maior que o mundo Por mim sua vida deu E vive lá na glória Esta é sua linda história E a minha esperança é Com ele morar no céu Cristo é meu grande amigo Cristo é meu grande amigo Seu amor maior que o mundo Por mim sua vida deu E vive lá na glória Esta é sua linda história E a minha esperança é Com ele morar no céu Se mais além do hoje eu pudesse ver Se mais além do hoje eu pudesse ver Pelas sombras meu futuro vislumbrar Eu deixaria de chorar As minhas lutas e pesar Pois ricas bem são sem contar A para mim A para mim A para mim Quisera ver Quisera ver e conhecer qual meu Senhor Quisera ver e conhecer qual meu Senhor Nel e confia Nel e confiar Nel e confia Nel e confia Obrigado.